A gente vai falar bastante sobre o aspecto político relacionado à covaxin, a compra dessa vacina daqui a pouco. Quero a sua opinião sobre esse assunto também, não no aspecto político, é claro, mas no aspecto de saúde, porque ela está no alvo, está sendo alvo de uma polêmica, uma investigação em torno da compra dessa vacina pelo governo federal. A gente vai trazer os detalhes da investigação daqui a pouquinho, mas é uma vacina que ainda não foi aprovada para uso geral da população e pelo que as investigações apontam, houve uma preferência, quer dizer, o governo se mobilizou para comprar essa vacina em detrimento de outras. A gente já falou da Pfizer, da Coronavac, essas já aprovadas, inclusive aqui no país, que não houve o mesmo empenho por parte do governo federal. Como é que o senhor está acompanhando todo esse assunto, doutor? Muito, muito preocupado. E eu estou muito preocupado, menos pelos aspectos financeiros, pelos aspectos de fraude que são evidentes, e mais pelo prejuízo que ela poderá causar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quem olha para a Anvisa acha que lá tem uma coisa, lá tem muito mais coisa do que uma agência reguladora. Lá tem uma instituição fundamental para o funcionamento do sistema que nós chamamos de mercado de medicamentos. As indústrias farmacêuticas são reguladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quem atesta que essas indústrias funcionem, quem verifica os processos de fabricação, é a Anvisa. A Anvisa é muito mais que um órgão que dá registro para a vacina. Além de dar registro para a vacina, ela regula um mercado bilionário que tem que estar distante dessas pressões. Então, quando o Congresso propôs e aprovou uma lei que diz que quando a Vigilância Sanitária da Índia aprovar alguma coisa, está aprovada aqui no Brasil, nós estamos matando a Anvisa. E matando junto com a Anvisa o mercado farmacêutico brasileiro. O funcionamento das instituições dentro do mercado farmacêutico brasileiro vai junto com a Anvisa. É isso que o Congresso fez. E o que a Anvisa sofreu foi uma imensa pressão dessa lei aprovada no Congresso, pressão de alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal exigindo que a Anvisa desse respostas em prazos inexequíveis, e uma pressão política dos governadores do Nordeste em relação a Sputnik V. Essa questão da Sputnik V e dos governadores do Nordeste fez uma fumaça e nessa fumaça entrou a Covaxin e esses interesses deletérios que eu tenho certeza que vão ser melhor analisados mais à frente. Mas o Brasil precisa estar acordado para esses riscos que nós estamos correndo por causa desses interesses econômicos em dinheiro que existem lá no Congresso e estão no mercado. O responsável por isso, a Precisa, que já vimos no passado a Global, e os interesses que existiram lá no tempo do Ricardo Barros estão presentes. é o interesse de ganhar dinheiro exclusivamente à custa da vida dos brasileiros. Isto tem que ser apurado e não pode passar impune como tudo neste país.